Essa música tá com medo do doutor É a história de um pai Que perde o seu filho Pra violência racista do sistema Pelo amor seu doutor Faça favor de me escutar O meu balde transbordou Eu sou uma arma pronta pra tirar dos 30 da minha vida Trampando honestamente Francamente seu doutor As mais línguas não mentem Respeitei os mandamentos Nunca roubei na vida Minha família sem comida Mesmo assim eu não quis roubar Dignidade é sagrada pra minha família E esse nome não sou eu o louco de querer sujar Foi de migalha que eu cresci Mas eu não como na tua mão Você mandou pra mim um ódio seco e sem razão Mãos calejadas que agradam suas preces Mais uma teia suja que a sua laia tece Porra, eu investi no menino Eu dei a vida por aquele menino 366 dias sangrando no ano E os seus cães o farejaram estudando Moleque bom, sonhos dons Curtiam som, soltava pipa pequeno e agora quase doutor Pelo amor seu doutor Vê se entende minha brisa Não vira cara, não chora, não grita Me chama de macaco agora, seu cuzão Não quer encarar os drama que você causou As mães de maio a maio choram e lutam O seu racismo covarde é o que me conquistou É o terror O pesadelo do sistema que encorpou O seu amor por aqui faz vala O seu carinho em minha pele Vara É o terror O pesadelo do sistema que encorpou O seu amor por aqui faz vala O seu carinho em minha pele Vara Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Racistas não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Racistas não passarão Não disfarça, levanta a cabeça agora A sua crença hoje não vai te ajudar O seu dinheiro sujo Financia o nosso sangue na rua Tu começou, então não pensa pra eu parar Rir de migalha em migalha A nossa vida padece Cláudia, Marido, Zumira, Flávio, Santana Da Leste, mais de 80 por dia Um genocídio que conta com o desprezo da mídia Sua verdade me afronta Pedro Henrique perguntou se era caçado 14 anos e já anda preocupado Ser preto e jovem é um risco Sociedade racista Fechar os olhos pra isso Tá com medo, doutor O pesadelo do sistema que encorpou O seu amor por aqui faz vala O seu carinho em minha pele Vara É o terror O pesadelo do sistema que encorpou O seu amor por aqui faz vala O seu carinho em minha pele Vara Não passarão Não passarão Racistas não passarão Não passarão Racistas não passarão Não passarão Racistas não passarão Não passarão Não passarão Marielle, presente 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 Tá comendo, doutor, tá comendo, doutor Mutum, matéria rima